A arte de simplesmente observar não é por ver a vida passar, é buscar em cada lugar e em cada pessoa um possível significado de sua existência. E é assim que a gente faz nossas pequenas descobertas, observando com os olhos e enxergando com o coração. Quantos viajantes nós vimos passar? Difícil responder. Cada dia é novo para nós que observamos e para quem é observado. Ao longo de mais uma temporada, por mais que nossos olhos estejam bem treinados em buscar pessoas e suas histórias, essa é uma arte de eterno aprendizado. É como ser espectador do Grande Teatro da Vida, em que o tema é o mundo e os atores são nossos queridos viajantes. Estamos, meu bem, por um fim, pro dia nascer feliz. É, pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Dormir, pro dia nascer feliz. Oi, dá licença, tudo bem? Você tá sozinha esperando alguém? Tô esperando. Eu vi que você já tava esperando um pouquinho ali do outro lado, aí você se deslocou pra cá. Aham. Quem que você espera? Você pode me contar? Posso, é um amigo meu de São Paulo. E você é de São Paulo? Não, eu sou de Curitiba. E aí vai fazer agora uma paradinha em São Paulo? Vou fazer uma paradinha em São Paulo e depois eu volto pra Curitiba. Aproveitar as férias até o finalzinho delas. Mas você viajou com quem? Eu viajei com um grupo de amigos e parentes do interior do Paraná, Ibaiti. Entendi. E aí eles já foram embora? Já foram. Foram de ônibus e eu que resolvi dar uma esticadinha. Ah, mas bom assim, né? Porque é muito raro alguém viajar sozinho de navio. A gente foi olhando e falei, não, não deve ter ido sozinha. É, assim, eles não são da mesma cidade que eu. Eu sou de Curitiba e todos eles eram do interior do Paraná. Mas vocês têm amizade? Parente. Os dois, três parentes e o resto todo mundo amigo. É, família agregada. Mas eu vim sozinha, encontrei eles, já estavam todos aqui. Super independente. Totalmente. E você é uma viajante de carteirinha? Sou. Fui para a Europa o ano passado e mais sozinha também. Fui 15 dias na Europa. Que legal. Acaba que você começa a fazer e perde o medo e não para mais. Porque depender de alguém é muito complicado. É muito complicado. Normalmente as pessoas não têm o mesmo período de férias que você ou às vezes não têm a quantia necessária para pagar a viagem que você quer fazer. Você fica nessa independência e você acaba que não faz viagem nenhuma. Você recomenda então? Recomendo. Quase a quantidade de pessoas que eu conheci dentro do navio. Várias pessoas. Sul, sudeste, nordeste. Vale a pena. E você pretende fazer outras viagens assim? Com certeza. A gente já saiu, todo mundo já saiu desse cruzeiro planejando o próximo. Então gostoso, né? Planejar é muito bom. Você fica sonhando. Eu adorei. Eu super recomendo. Acho que vale a pena. O pessoal tem um pouco de medo. Ah, não. Não vale a pena. Não vale a pena. Você conhece as pessoas do navio. É um lugar bom para se organizar. É, eu também acho. E pelas andanças, as andanças pelo mundo, algum plano? Continua. Obrigado. No final do ano eu quero ir para Dubai. Ah, que máximo. Planejando. É uma viagem de cada vez. É verdade. Então que você tenha um bom retorno e um bom descanso lá em São Paulo. Obrigada. Fazer uma pausa, recarregar as baterias para ir embora. Com certeza. E Curitiba, voltar para o friozinho, que hoje já me disseram que está 15 graus em Curitiba. Ah, gente. Depois de uma onda de calor, Curitiba voltou a ser o que era. Música Deixa eu ver o que está escrito aqui. Tá. Máriação. E eu vi que está escrito MSC atrás. E o que é esse grupo? Na verdade, nós vamos fazer uma temática no Cruzeiro Máriação, que oferece aulas de ginástica para os passageiros curtirem durante a viagem, ficar mais divertida. Ah, tipo, cruzeiro físico, essas coisas. Mas e vem cá, as pessoas que embarcam, elas são dessa área ou simplesmente as pessoas que já estão no navio, vão acabar fazendo alguma atividade com vocês? A grande maioria das pessoas que acabam indo para o Cruzeiro Máriação, acabam conhecendo as aulas lá no navio. Ah, lá mesmo? Isso. Elas são convidadas a participar. Mas tem uma grande parcela de pessoas que tem bem quanto para fazer as aulas em alto mar. Ah, que legal. E o que tem de atividade assim? Porque a estrutura do navio geralmente tem academia, bem equipada. Mas se essas aulas são abertas, vocês levam as coisas? Isso, porque a gente tem as aulas dentro da academia, na piscina, onde todo mundo fica curtindo o sol. E aí tem aulas de dança, por exemplo, que o pessoal está ali se divertindo, acaba inserindo no seu dia a atividade para se divertir e ficar mais gostoso. É bom que toda comilança que rola lá no navio você já está amenizando. Exatamente. O dia inteiro a pessoa já se programa para o final do dia, dá uma aliviada na consciência. E é bom porque você recebe a programação do dia, daí dá para se organizar. Exato. Todo dia você recebe a antecedência, o local, a hora, as atividades. Eles podem se programar para se divertir do melhor jeito que eles acharem para eles. E vocês trabalham numa academia juntos? Não, nós somos um time do país inteiro, da Body Systems, e a gente se reúne aqui. Ah, Body Systems. Exato. Aquilo que tem aquelas aulas de academia, que tem várias aulas, tipo Body Pump, essas coisas. Exatamente. E aí vocês vêm de vários cantos do Brasil? Sim, sim. A gente se reúne aqui em São Paulo e parte todo mundo junto. Nós três somos lugares diferentes, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ah, que legal. Mas vocês já se conheciam? Já há bastante tempo. A gente é um time que trabalha junto. Vocês trazem equipamento? O que tem aí dentro? Microfone, roupa. Aqui é o mínimo, é o básico. Não ia dar pra ver de longe. O grande já foi para as cabines. Eu vi que vocês estavam numa turma quando chegaram, era mais gente, né? Quantas pessoas? Estamos em 20 treinadores. Treinadores. Isso. E todo mundo vai dar uma aula lá, auxiliar de alguma coisa? Todos nós participamos de alguma maneira em aulas diferentes, em lugares diferentes. O navio todo tem muitas atividades ao longo do dia, né? Então a gente acaba se dividindo. Nós, enquanto time, ficamos divididos no navio. Academia, piscina, boate, tem aula em todo o campo. Em todo o campo. Então não dá pra escapar, né? Em todo o campo. Então não dá pra escapar, né? Eu tô feliz que você veio. Eu tô feliz que você veio. Eu tô feliz que você veio. Você tá muito bom! Você tá no telefone e há muito tempo. Tô conversando mandando fofoca em dia. Ué, fofoca em dia? R$2103 ط ¡m пK morta! Eu tô muito boa, maravilhosa, sério. Tirei sua única! E tem muita fofoca então? Com quem você estava falando? Com a minha amiga, minha melhor amiga. Aí já desceu do navio, aproveitou que ele está em terra firme. Internet, tudo. Tudo, tudo ao mesmo tempo. E como foi ficar lá em alto mar? É muito bom, desbalançou um pouquinho, mas graças a Deus não adoei nem nada. Foi sua primeira viagem? Não, é a segunda. É, e como é que foi a sua primeira? Qual foi a diferença da primeira para a segunda? A primeira eu fiz somente, foram quatro dias, só foram sete. Mini cruzeiro? E agora foi um cruzeiro normal? Sete, agora eu estou esperando para fazer travessia, eu quero cada vez mais. Travessia, agora em abril tem, eu quero fazer travessia. Então você já vai para a Europa e mora com o navio, é isso? É isso, mas nem volta de avião. Ah, dá para ir para os Estados Unidos também, para onde você quer ir? Ele vai para a Espanha, faz a costa de escolha e depois sobe para a Europa. E aí você está já pensando nisso? Já, já. Mas aí vai para a família? Com a minha mãe só, meu pai não gosta de eu já. É tipo um mochilão com a mãe? É. Eu já fiz isso com a minha, deu certo. Se a sua mãe for aventureira e gostar de andar. Ela é mais animada que eu, ela fica mais acordada, ela dorme três horas por dia, eu tudo bem daí. Vem aqui mãe! Você está aqui trabalhando com o seu pai hoje, é isso? Mais ou menos? É. É, e acabou conhecendo elas aqui? É? Acabou conhecendo muita gente, né? Não tem jeito, acho que esse é o ambiente de viagem, as pessoas ficam mais abertas. Assim, quando você está ficando bom, a gente tem que ir fora. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo? É, dá esse dor em coração que a gente deve sair. Nós choramos muito. E assim, a gente conhece muitas pessoas. Porque mal que a gente começa assim, a ter mais liberdade, que as pessoas ficam comentando, contando. É, porque você conhece, vê, depois começa a conversar e começa a se abrir. Aí tem, ontem à noite, foi assim, a gente chorou, e a gente acaba se apegando com as coisas. É, com as amizades, então. E essas pessoas que você conheceu eram de onde? Canadá. Nossa! Canadá, Estados Unidos, Marioca, Paulista, tudo bem. Tem de todo caso. A gente faz vontade com os próprios, é, com ação. É bom isso. Essa sensação de você estar segura e bem cuidada, né? É, com a gente. Obrigada, a gente tem que ter cuidado com a gente, que é muito cuidado. E ela é filha única? E já estou sabendo que você é a companheira oficial de viagem. E vocês pretendem fazer a travessia para ir para a Europa? Vai bater perna na Europa agora? Ela que é, ela que já estava falando para mim até. Ai, gente, que maravilhoso. Eu espero que dê certo esse plano de vocês, hein? Vai, então. Vai? De repente eu encontro vocês aí embarcando para a Europa. Imagina que máximo! Mas é interessante, porque você faz a travessia, vai até a Espanha e volta, faz uma perna só. É, faz uma perna só de navio e volta de avião. E o navio é praticamente da gente. É. Isso é um pouco... Até menos gente, imagina! É, é. É, tem, né? É. Fala uma curiosidade. Que que você carrega aqui dentro? Relógios. Florianópolis das compras em Argentina. Ah, então são compras. São compras. Eu fiquei me perguntando, será que são equipamentos, aparatos? A gente nunca sabe. Parece, é porque é... Bonita a caixa. Vou apertar. Mas está cheio de relógio aí dentro? Não, só três. Ai, que bonito! São três relógios. Olha, fez boas compras então? Fiz boas compras, estavam baratos. Na Argentina foi? Foi na Argentina. Entra na Argentina e no Uruguai, foi dentro do cruzeiro mesmo. Ah, lá no navio. Isso. E lá você paga em dólar? Eu paguei em dólar, saiu muito barato. É, então você acha que compensa? Muito. Aí eu vim, comprei três, aí fico com dois e revendo um. É, daí já pago o seu. O dinheiro que eu vendei, você paga um bom outro que eu vendei. Tá certo. É, tá certo. Já está pensando no próximo? Sim, claro. É muito lindo lá. É, e para onde você tem vontade de ir? Ah, eu tenho vontade de ir para Bahamas. Bahamas? Olha lá, no Caribe tem uns cruzeiros ótimos, hein? São lindos, lindos. E a borda do navio é tudo mais gostoso, mais confortável, né? Você é tratado como um rei, gente. Você viajou com quem? Eu viajei com a minha família, umas 15 pessoas mais ou menos. Ah, eles já estão saindo. Já estão saindo. Você ficou aqui. Eu fiquei, eu moro em São Paulo e eles moram no interior. Ah, entendi. Aí vão separados. Isso, sim. E assim, viajar em família, você acha que é válido, então? Sim. Dá para todo mundo curtir? Sim, demais. Mas acho que viajar em casal também é legal. É? É, também é legal. Tinha bastante no navio? Tinha. Tinha muito também, muitas pessoas idosas, casais, aposentados. Acho que é um programa para todo mundo. É legal, para todo mundo, porque acho que toda pessoa deveria viajar, assim, cruzeiro. Voltou renovado? Sim. E cheio de relógio. Cheio de relógio. Graças a Deus. Não só relógio, como perfume, creme, outras coisas. Já fez o estoque aí para o ano inteiro. Para o ano inteiro. Até o Cruzeiro das Bahamas já está bem equipado. Está bem legal, isso. Chegar lá e dar para as suas compras aí. É isso aí. Boa sorte. Tomara que dê certo. Obrigado. Já pensou em fazer um cruzeiro com a família inteira? Não tem nada melhor, né? Ainda mais com a CVC. É, com a CVC você e sua família podem curtir os melhores navios sem se preocupar com absolutamente nada. A CVC cuida de tudo para você. E o apoio é total, para você viajar sossegado. E se quiser ir para outro destino, a CVC tem centenas de opções no Brasil e no exterior também. Ah, e tem mais. Para ficar ainda mais fácil, a CVC parcela o pagamento em até 10 vezes sem juros. Só quem sabe tudo de viagem pode fazer tudo por uma boa viagem, não é mesmo? Já sabe, hein? Quer viajar com segurança e tranquilidade? Vá até uma loja CVC ou procure seu agente de viagens. CVC, tudo por uma boa viagem. Vá até uma boa viagem. Vá até uma boa viagem. Vá até uma boa viagem. Ao longo dessa segunda temporada do Bem Vindo a Borda, Ford Costa Sul foi uma super parceira. A gente teve carona VIP, teve test drive. E em meio a tantas opções, ficou um carro assim na minha lista de desejos. E hoje a gente vai fazer o test drive dele juntos. Vamos conhecer mais sobre o New Fiesta, que é um carro charmoso, confortável, na medida certa para você que quer conforto sem abrir mão da praticidade. O New Fiesta veio com tudo. Novos motores. Os mais potentes da categoria. Com exclusivo câmbio sequencial de 6 velocidades, airbag, controle automático de velocidade e o sensor de estacionamento traseiro, garantem ao motorista uma experiência prática e tranquila. Além do Sync Media System e sistema de navegação com comando de voz, que permite ao motorista se manter conectado, sem tirar as mãos do volante. São detalhes para ampliar o seu conforto e a sua segurança. E aí, gente, gostaram da experiência? Olha, me surpreendeu, era um carro que eu já admirava pelo design, bonito, elegante, sofisticado. Mas andar no New Fiesta foi imprescindível, porque conforto é com ele mesmo. A gente tem uma estabilidade ótima para andar na cidade, fora que o silêncio, quando você fecha os vidros, é um carro muito silencioso. Com câmbio automático que não dá aquela travada quando muda de margem, tem um excelente desempenho. Olha, é um carro que eu teria. Gostou? 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 Asegente. Você pode colocarem todos os dois de alimento, então você vai ter um 16,000 a dia todos E como as pessoas trabalham com o seu dia? E temos 135 pessoas trabalhando na cozinha, um, que é um grande grande grupo. 90 deles dedicados para a cocina e um 40, um 40 que estão em charge de todos os a FROM daquina. E24 horas do dia, e as tudo as algo que está terminando, é um clean. Você trabalha 24 horas do dia? 24 horas. Do você se��? I don't sleep that much, but that's because I like to go out after I finish work. Yeah, to enjoy it. That's nice. But how long can you sleep at night? Well, basically, I can do about six to seven hours. Oh, that's good. Yeah, it's good. Normal, you know. Yeah, and you have to recharge yourself, your batteries to go there and work again and coordinate the team. Yeah, I mean, I have also a management team. We have four sous-chefs and an executive sous-chef, and they help me run the operation. You know, obviously, one of the advantages of working on a cruise ship is that we get to go to beautiful places, so I like to go out also. How long have you been doing this? Well, I've been with Royal Caribbean now for five years. Five years. So you've been traveling through the world? Through the entire world, and prior to that, I worked for another cruise line, so I've been basically to Asia, to Australia, everywhere in the world. You know, everywhere. But this is my favorite ship in terms of itinerary. For us, it's great because we do six months in Europe, we do five months here in Brazil, and Brazil is basically the home of the splendor. And how do you like Brazil? Oh, I love it. I mean, and I'm very proud because we're the only ship from Royal Caribbean in Brazil at the moment. So for us, it's a great sense of pride to be able to represent the company, and I think, you know, I think we're doing a very good job at it. Were you able to know some places here? Oh, yeah. I love it. I mean, obviously, one of my favorite places on the itinerary we do when we go when we do Brazil is Búcios. I love Búcios. Búcios. Salvador de Bahia, the same thing. I mean, I always go out and eat banqueca in Salvador. Cool. So you're having also a special event about chefs? Yeah, we're going to have a great, I mean, it's the first one for Royal Caribbean, and it's in April. We're doing a culinary cruise, and we're going to have basically Brazil's top 10 chefs working in the splendor with me, preparing food. We'll be doing events by the pool, and it's quite interesting because we're also going to change some of our menus and turn them into Brazilian specialty menus. And it's going to be quite an experience. I mean, it's our first time doing it. As I said, it's going to be quite interesting. We're going to be working with a lot of new ingredients that I've never worked before. Oh, really? So it's a new experience for all of you. It's a new experience. I mean, one of the things I discovered that I had never tried before, and they were on board, and we were trying a few things, is the mandioquinha, which I fell in love with. I fell in love with it. 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 I've never seen it before, and it's absolutely fantastic. Yeah, so good luck, and thank you for receiving us. Well, thank you very much. You're very welcome, and enjoy the rest of the day here on the ship. Thank you. Bem-vindo a bordo. Thank you very much. We'll be right back. 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 Legenda Adriana Zanotto